Bom dia, bom dia, galera que tá entrando aí, sexto tomo. Bom dia, pessoal que tá entrando aí, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal que tá entrando aí, bom dia, Arthur, bom dia. Deixa eu carregar aqui o slide logo. Bom dia, Emelie, bom dia, Thailan, bom dia, Ana. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque tem muitas perguntas que era pra ser feita no caderno, tem que lembrar disso. Então, as quatro perguntas estão respondendo no caderno. Então, a pochila 2, pra gente finalizar ela logo. A pochila 2. Na página 49, em diante, que era pra fazer a atividade. Então, a imagem maneira na página 49, pra mostrar o que é. A página 54 e o caderno de história na mão, ok? E o caderno de história na mão. Na aula de segunda-feira, nós corrigimos até a página 48. Nós falamos da questão da realidade humana, da relação, que a gente lê os textos. E eu pedi pra fazer da página 49, 51, 54, 52, 54. Porque essa parte final, galera, essa última parte aí, da 49, 54, é quando Roma entra em declínio. Roma começa a ter o quê? Conflitos internos, começa a ter a questão financeira dos impostos, que não estavam chegando mais. A questão territorial, que não crescia mais. As invasões bárbaras e o crescimento do cristianismo. Então, qual é a correção de hoje, sexto ano? A crise do Império Romano, ok? A primeira parte foi lá, o Império Romano quer dizer que era a Pax Romana. Agora não. Agora nós vamos ver o declínio do Império Romano. Qual eram as páginas? Página 49, a 54, pra ser feita. Muitas coisas no caderno, ok? Tranquilo? Podemos começar? Já deu tempo, pessoal, entrar aí. Cinco minutinhos, a gente tem que ir, porque o professor fala muito, às vezes não dá tempo. O pessoal quer ler e tirar dúvida, ok? Pegar o caderno, galera, tem que estar com o material na mão. Vamos lá, vamos lá, caderno na mão, apostila na mão. Não pode esquecer, nós estamos na apostila 2 ainda. Vamos lá, pra gente finalizar. Lá na página 49, não tem atividade. Página 49, não tem atividade. Mas tem duas imagens legais. Uma imagem, que é a primeira, que está no centro. Professor, você não compartilha apostila? Não, é obrigação toda, com a apostila na mão. Está acompanhando, está sentado na mesa, pra gente fazer atividade junto, ok? Ok? Tirar as dúvidas também. Aqui, ó, página 49. Tem duas imagens, ok? A primeira imagem mostra o mercado romano, como é que era o comércio romano. Parece uma feira nossa, uma coisa de maluco. Olha a imagem. Um monte de pessoa, ao mesmo tempo, negociando, como se estivesse cheia as ruas da cidade. Lembrando que não eram todos os produtos que entravam em Roma. Tinha que passar por uma triagem na cidade de Hóstia, que ficava mais ou menos ali, a uns 30 quilômetros de distância. Aquilo que era bom ia pra Roma. Aquilo que não era tão bom, tinha que esperá-lo, então, ir pra outros locais. Pra você ver como é que Roma era grande, o comércio era imenso. Um milhão de habitantes. E embaixo, tem um denário, que era a moeda que se utilizava na época. O nome da moeda romana durante o império era denário. Cada imperador fazia a sua. O César, o Otávio Augusto, fizeram suas moedas com sua efígie, que variava de tamanho e também variava de material. Podia ser banhata ouro, podia ser prato, podia ser maior, podia ser menor. Eu até falei com vocês que tem moedas que são caríssimas, que são vendidas. Ok? Depende de onde você olha. Por que você está falando isso, professor? Porque agora nós vamos na página 50. No Organize as Ideias, que tem, por acaso, um texto pra ser lido. Quem pode ler esse texto aí pra gente? Organize as Ideias. Sim, Vespasiano. Tá na legenda, o governo de Vespasiano. Quem pode ler? Arthur, lê pra gente Organize as Ideias. E o texto logo também, fazendo favor, já que você pediu. Fazendo favor. O historiador Roy Strong, ao descobrir os banquês oferecidos pelos imperadores, explica que os homens se encostavam em leitos distribuídos ao redor de quem oferecia a refeição. No caso do imperador Eliô, ele jogava, por exemplo, os banquês realizados no verão tinham de mudar de cor em cada ocasião. Ele foi o primeiro a realizar exibições macistas de pratarias, a mandar salsichas de peixe e de moluscos, ostras, ovo e cranguejo. Seus companheiros jantavam iguarias exóticas, como pés de camelo, vizinho de varinha, lavões, bingos e línguas de rutilóis. Várias travessas cheias de fígados, de tainha, ou de tolos, de flamingos, cabeças de papagães, paisãs que pavões podiam enriquecer o banquete. Então, vamos lá. Se você fosse rico e poderoso lá, tipo imperador ou homem nobre, nossa, professor, todo mundo comia fígado de tainha, peixe, tainha, tainha, peixinho. O que é miolo de torno? Sabe o que é miolo de torno? Cérebro de passarinho. Cérebro de passarinho. Alguém está com fome aí? A fome vai passar. Cérebro de passarinho. Língua de alguns animais. Você ia comer molusco. O que hoje é mais comum? Molusco, lula, outros. Professor, mas o Império Romano ficava ali de frente para o Rio Tibre, não para o mar. Tinha que ser levado lá para comercializar. Então, eca, né? Mas calma, calma. Então é o seguinte, se você fosse muito rico, não só o imperador, você poderia oferecer banquetes lindos e maravilhosos com frutas, verduras, legumes, carnes comuns, tipo de boi, de vaca, de veada, poêle, que dava para caçar lá. Mas se você fosse muito rico, você mandava trazer iguarias exóticas do Império Romano todo. O cara poderia comer a tâmara que vinha lá do Egito, milhares de quilômetros. Tudo bem, né? Chega lá fresca. Podia comer esses animais exóticos. É parte desses animais. Os ricos poderiam ter uma dieta muito variada, entendeu a ideia? Muito variada. Mas embaixo do texto verde, tem uma outra parte que o seu professor vai ler para vocês. Vamos lá. A população mais pobre, por sua vez, alimentava-se normalmente sentada em cadeiras dispostas no ato da casa. Lá e cedo, era servida uma porção de azeitonas e pão molhado em vinho. Cedo. Café da manhã. Por volta do meio-dia, a refeição incluía frutas, legumes e queijos. Refeição em geral repetida à noite. A carne era reservada apenas para ocasiões especiais. Professor, mas eu vi nos séries e filmes que até os prebêus tinham carne para comer a hora que quisessem. Bom, não era bem assim. Por que, professor? Porque era muito caro. A Ana já lembrou o do vinho que era muito consumido na Grécia. É, e também em Roma. O vinho forte que tinha que ser diluído. Professor, então o pobre tinha uma dieta variada? Não tinha uma dieta variada. Ele comia frutas, verduras, legumes, queijo e carne quando podia. E essas coisas exóticas que nós vimos, Flamingo, Pavão, Tainha, que era o peixe que era de locais longínquos, que vinha de longe, nem pensar. Porque era muito caro. Era só para quem tinha um alto poder aquisitivo. Quem era quem? O rei? Ou quem eram os funcionários reais? Os generais que poderiam bancar isso. Entenderam a ideia? Isso era muito caro. A alimentação dos plebeus era bem deficitária. Carne era só quando tinha ali uma comemoração na sua casa, um casamento, um batismo. Ou então se tivesse ali uma oferenda aos deuses, se tivesse um dia especial que ia reunir a família, todo mundo, beleza, podia ter carne. Mas era complicado. Então quer dizer que a alimentação do plebeu e do rico era bem diferenciada. Tinha alguma coisa comum? O consumo do vinho, que a Ana falou. O consumo do vinho não era uma coisa comum. O vinho era muito forte, tinha que ser diluído. Era uma herança que veio dos gregos e foi absorvido. Engraçado. A Grécia foi conquistada pelos romanos e o melhor vinho que eles achavam naquela época era o vinho grego. Então quer dizer que também isso era um comércio, trazer o vinho da Grécia para Roma, para ser comercializado. Ok? Esquenta não. Bom, professor, o que vai acontecer? Aí vem as perguntas embaixo. Podemos ir para as perguntas? Ok? Vamos lá na primeira. Alguém quer responder? Ah, explique como o tipo de dieta indicava a posição social dos grupos romanos. Galera, o Arthur já colocou aí. Arthur, fala para a gente. Não precisa ter vergonha não. Escreve aqui não. Como é que a dieta era importante devido à classe social em Roma? Galera, se você fosse um cara muito rico, você ia ter uma dieta variável, uns banquetes. Como é que o pessoal fazia banquetes naquela época, professor? Lembra das insulares que a parte central era aberta? Ou às vezes até ali a parte onde ficavam os cômodos eram abertos? O pessoal colocava tipo liteiras. O que é liteiras? Aquelas cadeiras que você deita e recosta. que o pessoal utiliza muito hoje em consultório de psicologia. Você deitava ali e consumia. Os escravos iam trazendo para você. O pobre? Não. Muitas vezes aquelas casas dos pobres, as insulares lá que eram grandes, tinham um pátio aberto no meio, o pessoal fazia uma fogueira ali, um fogão comunitário e o pessoal esquentava e cozinhava. E você botava suas cadeiras ao redor e consumia. Era muito mais simples. Nos domos da elite, você deitava lá em reino encostado e comia frutas, verduras, comidas variadas. Agora, os pobres não. Nas insulares tinham um pátio central onde tinha o fogo que era a cozinha. Você cozinhava ali e você consumia nas cadeiras ao redor. Terminou, cada um volta para o seu quartinho. Ok? E o que a alimentação diz? Se você é uma pessoa muito rica, você pode consumir carnes variadas. Você pode consumir mariscos, carnes exóticas, coisas que vêm de muito longe. Agora, os plebeus, a alimentação tinha que ser muito mais simples. Como eles não podiam pagar para esses alimentos, essas carnes exóticas, mariscos, peixes que vêm de longe, a dieta deles era baseada em pão, frutas e azeitonas e carnes era muito raro. Ok? Então, quer dizer que a alimentação era um fator de diferença social. Pessoas ricas, carnes variadas, banquetes, mariscos, alimentos exóticos. Os plebeus, não. Frutas, verduras, legumes, um queijo de vez em quando. Carne é muito rara. Ok? Porque é o quê? Caro. Então, Arthur colocou aqui para mim? Sim, o Arthur colocou aqui para mim. Pois naquela época tinham comidas poucas acessíveis para as posições sociais mais baixas. Correto. Ok? Tranquilo? O Davi colocou aqui para mim que os alimentos consumidos pelos romanos que eram pobres eram resultado da condição social deles? Era. Davi, perfeito. Professor, quer dizer que a alimentação dos pobres que era mais decifitária, era mais simples? Era mais simples. Refletia a condição social deles? Correto. Vamos dizer que havia um plebeu que estava melhorando ali, virando um grande comerciante. Ia ser comum ter carne na mesa dele? Peixes. Era. Igual ao nobre? Não. Igual ao imperador? Não. Igual ao general ou alto funcionário? Não. Ok? Então, isso variava. Igual hoje, gente. Igual hoje. Quando você vai no supermercado, seu pai fala, menino, pega o biscoito que não é mais caro. Menino, vou comprar aqui a carne, mas não vou comprar o filé mignon. Vou comprar uma carne aqui que é boa, mais simples. Era a mesma coisa naquela época, galera. Mesmíssima coisa. Ok? Sara, a escravidão está proibida em todos os países praticamente do mundo. Onde tem escravo é ilegal, é proibido. Exemplo, prenderam o pessoal trabalhando como escravo, se eu não me engano, no norte aqui do estado, um tempo atrás, é proibido. Países democráticos que fazem parte da ONU não tem escravos. Ok? Naquela época, quem servia tudo eram os escravos, nas mesas. Deixa eu ver, deixa eu ver mais perguntas. Não tem problema, não. Depois fala para ela que está gravada lá. Pode, Arthur. O Arthur perdiu para responder a B. Então, vamos lá. B, qual é a relação entre a alimentação e a localização geográfica de determinado povo, Arthur? Fala para a gente. O local interferia muito na alimentação do povo, pois na capital de Roma eles recebiam comidas de forma abundante, já as regiões mais pobres recebiam apenas alimentação básica. Aqui, muito bom. O seu professor só complementou, mas está certo. Galera, vamos lá. Dependendo do local que você mora, facilita a sua alimentação? Sim. Quem mora perto da praia consegue marisco fresco, peixe, consegue camarão mais fácil. Quem mora lá no interior do Espírito Santo, no interior, não estou falando perto do litoral, não, no interior do litoral, lá no Espírito Santo, consegue mais fácil peixe e marisco? Não, não consegue. Então, o que acontece? Muitas vezes, a alimentação era determinada pela localização onde você estava naquela época. gente, imagina que naquela época não tinha caminhão refrigerado, não tinha avião, não tinha ali como você transportar as coisas. Então, muitas vezes, quando chegava a carne e alimento lá em Roma, de repente, não estariam em bom estado. Você tinha que ir rápido. Entenderam a ideia? Então, se você mora perto de um supermercado de gente rica, eu não sei onde você mora aí, você vai encontrar lá, de repente, a geleia que é importada. Se você vai no supermercadozinho no seu bairro mais pobre, que é a maioria, que é a periferia, igual seu professor, você vai encontrar a geleiazinha que é mais comum. Então, vamos lá. Olha a letra B. Que a proximidade da população onde se produz carnes, frutas e legumes permite seu acesso devido a ser mais barata. Mas, quando essa fica longe ou vem de outros países, os preços são exorbitantes, tendo acesso às classes mais ricas. Ponto. Do mesmo modo que as pessoas que estão próximas do litoral podem consumir com mais frequência mariscos e peixes. E quem mora mais longe come menos devido ao preço e ao acesso mais difícil. Entender a ideia? Se você mora mais próximo da fonte de alimento, fruta, verdura, alimento, o preço é o quê? Mais baixo. Se você mora mais longe, fica mais caro para trazer. Entender a ideia? Gente, infelizmente, essa que é a verdade. Ok? Hoje em dia os alimentos estão com um preço absurdo. Um absurdo. Por quê? Gente, a tâmara não é produzida no Brasil. Ela tem que ser importada. Então, o preço dela é o quê? É uma fruta. Absurdo. Agora, se você for comprar aquela aranja e o limão que se produzem aqui em Santa Leopoldina, aqui na Serra em Cariacica, é barato. Se você for buscar lá na fazenda, é muito mais barato. Quer ver que eu vou dar um exemplo? Um exemplo, em sexto ano. Um exemplo. o morango. O morango. Quem já fez aquela galhezinha para Domingos Martins fazer um passeio que você pode ir lá pegar o morango no pé ou então buscar lá, ele é baratinho. Você compra lá quatro caixinhas por 15 reais. Ok? Quando você vem no supermercado comprar aqui, uma caixinha é 15 reais. Não é quatro. Uma caixinha é 15 reais. É a proximidade que determina o valor. Ok? Tranquilo? Eu só utilizei como exemplo. Exemplo. Sexto ano. Não preciso falar o que você faz com o morango, não. Vocês entenderam a resposta? Podemos passar para a letra C? Podemos? Já copiaram? Pode? Senão vai ficar em cima que eu tenho que explicar outra coisa também. Vamos lá, vamos lá. Quem está copiando aí pediu para copiar. A Lara está copiando. Vamos lá. Rapidinho. Professor. Então, vamos lá. Letra C. Eu vou deixar na tela. Depois eu troco os lábios. Letra C. Quem é que pode responder para mim que não foi ainda? Quem pode responder para mim? Só responder. Eu leio. Eu leio a questão. C. Como o comércio pode modificar a alimentação de determinado povo? Como o comércio pode modificar a alimentação de uma pessoa? Gente, é só o Arthur que está respondendo. Estou chamando o pessoal. Quem pode responder essa para mim? Então, vai lá, Arthur. O pessoal está com vergonha hoje? Nem parece que é sexta-feira. Fala para a gente. Fala para a gente, Arthur. 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 Ah, o Arthur colocou aqui. O que o Arthur colocou no chat? Os comerciantes traziam várias mercadorias para a capital de Roma. Por isso, a alimentação dessa região era abundante. E as outras regiões recebiam uma alimentação mais normalizada. Galera, pensa no supermercado hoje. Você vai no supermercado hoje, você encontra produto do mundo todo. A Coca-Cola, que na Brasileira produz, que é em Cariacica, perto de vocês, mas não é nossa. Você consegue encontrar frutas, tipo a lixia, que é muito difícil, que vem de outros estados. De repente, aqui, a laranja, a mexerica que é feita aqui é levada para outros estados. Então, pode variar dependendo da região? Sim, pode. Com certeza. Como, professor? Letra C. Vamos lá. O comércio permite que as pessoas possam adquirir produtos que não existem em suas regiões, aumentando o contato cultural com outros povos e costumes, alterando o paladar. Então, para tudo. Galera, o pessoal do interior pode consumir peixe? Quer que do litoral, camarão? Pode, porque o pessoal leva para lá. É costume o pessoal comer lá? Não, mas você pode. Nós podemos comer frutas exóticas hoje, que vêm de outros estados e até países? Podemos. Professor, nós consumimos os chips que não é feito aqui, nós consumimos a Coca-Cola, os refrigerantes e outros produtos que não são feitos aqui. Professor, então quer dizer que, por exemplo, pensa no Brasil, que exporta muito alimento para o mundo todo. Tem gente nos Estados Unidos que está comendo nossa laranja agora, está chupando lá a laranja, tomando suco. Tem gente lá na China que está tomando nosso café. Outra na Inglaterra que está tomando nosso café. Se só fosse feito aqui e produzido aqui e não levado lá para fora, você ia falar, é um costume só brasileiro. Mas lá fora, o pessoal consome o quê? O café. Vou falar uma outra coisa, vou adiantar, vou adiantar. O chocolate. O chocolate que os senhores acham que vem da Suíça ou importado, o chocolate, na verdade, é natural, o cacau da América. Mas o mundo todo não consome chocolate que foi levado para a Europa? Então, aí, outro exemplo. Então, sim, Roma era tão grande, tão grande, que ela recebia alimentos de várias partes do Império Romano. E isso altera o paladar, a alimentação, lá dentro de Roma. Professor, e as outras províncias? Igual o Arthur falou, as outras províncias tinham acesso a alimentação variada? Não, não tinha. Porque o grande comércio era Roma. Era para onde se levavam os produtos. Entenderam a ideia? Então, a letra C está aí. Sim, altera. O comércio permite que você consuma produtos que não são feitos próximos de você. Tranquil? Essa que é a mensagem. O pessoal está botando um monte de coisa aqui. Espera. Sim, sim. Então, o pessoal na roça consome... A Ana Clara está colocando aqui. Consome café, arroz, a carne de galinha, a carne de porco é mais comum. Não consome o peixe. Pode, pode. O pessoal vai lá vender. Ok? Só que é caro. Tem problema não, Arthur, se errou. Não tem problema. Ok? O pessoal gostou do exemplo do chocolate, né? Sim, sim. Alimentos que são baratos aqui são caros em outros locais que não são produzidos, porque os comerciantes levam para lá. Que nem se fazia em Roma. Em Roma, o pessoal trazia o trigo do Egito. Trazia, de repente, carnes exóticas lá da África. Animais exóticos lá para consumir a carne. Fica caro. Ok? era muito caro. Era para as elites, não era para qualquer um. Fechou? O pessoal falando que viajar fora também é caro para consumir. Sim, é muito caro. Sim, sim, sim. O Arthur colocou que era muito caro as carnes que eram consumidas pelas partes mais altas. eram exóticas eram exóticas, os comerciantes que levavam. Sim. Sim, é caríssimo, gente. Quanto mais caro é o local da fonte da fruta, verdura, legume, mais caro é. Mas era comum você consumir em Roma? Era. Por quê? Os comerciantes levavam, mas era para as classes mais altas. As classes mais baixas não consumiam as carnes que eram exóticas. Fechou? letra D, Ana Clara Pontes. Você pode ler a letra D para a gente? Só ler, só ler. Tem problema não, só ler a questão para ajudar. Sim, a senhorita mesmo. Sim, letra D, Ana. Pode ler. para me ouvir? Tô, perfeito. É porque às vezes eu não estou falando que eu não estou falando para a gente. O prato é de mim, às vezes, não deixavam a gente e eu não estou falando como um salvo prato. Você fez essa, Ana? Mais ou menos, eu estou falando qual foi a sua dúvida? Fala para mim que eu te ajudo. É porque sempre quando eu vou fazer uma revista, é porque cada vez eu vou fazer uma revista. É porque cada vez eu vou fazer uma revista e eu vou fazer uma revista para eu não carregar a revista. Só que nessa eu não consegui achar. Porque ela não estava na pochila, Ana. Você tinha que usar o quê? Mais calma. Vamos lá. Muita gente deve ter ficado com dúvida. professor, se chegava carne de vários locais, imagina comigo, se chega carne de vários locais no Egito, se chega produtos da África, do Egito, da Mesopotâmia, se chega lá da Palestina, quer dizer que Roma estava isolada ou Roma não estava isolada? Roma não estava isolada. O exemplo do banquete do imperador revela que o Império Romano tinha contato com várias províncias, com vários povos diferentes, com costumes diferentes, com hábitos alimentares diferentes. Essa que é a resposta, entendeu? Então Roma não estava isolada. Essa que é a mensagem. Não estava isolada. Porque levava-se para esse local vários alimentos diferentes, como o exemplo das carnes, das frutas, levavam ali da Mesopotâmia, do Egito, da África, do norte da África, levavam da Palestina, levavam o vinho da Grécia para ser consumido aonde? Em Roma. Então quer dizer que Roma é um grande centro cultural, mas também econômico. O pessoal ia vender produtos lá. Essa que é a ideia. Então a resposta é, vou ler aqui a mim, para quem está depois vai ver o vídeo. Não. Vídeo. Pelo contrário. Os banquetes da elite romana indicam que a capital possuía um intenso comércio, vírgula, pois recebia mercadorias de várias regiões do Império. vírgula, como as peles de animais da Britânia e de fora como a seda da China e os temperos da Índia. Ponto. Como centro econômico do mundo antigo, Roma promovia contato cultural com outros povos, vírgula, influenciando e sendo influenciado por esses costumes. Galera, é que nem hoje. Eu dei o exemplo do supermercado. Você vai no supermercado, você consegue comprar carne que veio da Argentina que é importada, mas você pode comprar carne que veio do Mato Grosso ou é feita pelo frigorífico aqui em Cariacica. Você pode consumir, você pode comprar roupas que veio lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, ou você pode comprar roupa que veio de São Paulo, ou você pode comprar roupa que é feita aqui no Espírito Santo. Então, o comércio aqui no Espírito Santo não está isolado. A gente faz contato com o mundo em todo. Na época do Império Romano, o Império Romano recebia mercadorias do Império todinho e de reinos que ficavam de fora do Império Romano, tipo a China, que era o Império da China, mas que comercializava ceda lá. Ou então buscavam temperos lá na Índia, temperos como canela, noz moscada, para vender dentro do Império Romano. Gente, pensa em São Paulo. São Paulo chega à mercadoria do mundo todo, porque lá era um grande centro comercial. Roma era o grande centro comercial do mundo antigo e todo mundo queria vender produto lá para conseguir o quê? Dinheiro. então quer dizer que não havia isolamento social, ok? Nem social e nem comercial. Tranquilo? A Débora colocou aqui para mim, vou ler que as respostas que você está perguntando. Débora colocou, não, pois para ter um banquete precisa ter vários alimentos derivados mostrando que eles tinham um comércio bem amplo. Excelente resposta, Débora, está correto. Arthur, que você estava com dúvida, faz a correção para a gente que você colocou antes ali, faz a correção nessa aí, tranquilo? Tranquilo? Faz a correção. Muito bom, a correção agora está certa, Arthur. O que o Arthur fez? Ele corrigiu, ele colocou, não, pois Roma não está isolada, pois vários provinciantes trazem o mercado deles para a cidade de Roma. Beleza, de dentro e de fora do império, Arthur, coloca lá, de dentro das províncias e também de fora do império. Perfeito, muito bom, Débora, muito bom, Arthur. Mais alguém com dúvida? Podemos passar? Já copiaram? Podemos? Podemos? Calma aí, tia, rapidão. Quem está copiando? O Caio? Está copiando? É a Luísa aqui, tia, eu estou esperando ela aqui rapidão. Luísa, fechou, vai lá. Mas quem já está aí adiantado, abre para mim lá na página 52, fazendo favor, página 52, ok? Já está aqui por bem muitas ideias, fazendo favor. 5, 5, 5, Conseguiram copiar? Lise, copiou? Ela já copiou, tio. Oi? Tá falando. Cauã, é você que tá falando comigo? Ou cai? É, eu, Dino. Então vai lá, lê pra mim. Organize as ideias. Não, não, não. Lê o fragmento do texto seguinte sobre o Império Romano. A conexão sua tá maravilhosa, Caio. Vou lá. A ascensão e aquele... Só que eu respondo. Eu respondo. Eu respondo. Esquenta não. A ascensão e aquele idioma... Vai, Caio. Então, Cauã, você pode salvar a gente? A ascensão e a queda de Roma... A ascensão e a queda de Roma foram como um sistema climático humano. Tão... 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 Ajudou a moldar a história europeia dali em diante. É o seguinte. O Império Romano foi tão importante... Professor, eu não entendi o texto. É o seguinte. Mesmo o Império Romano se desfazendo... Que a gente vai ver que ele se desfez... Tem um mapa em cima que ele se dividiu em duas partes. Império Romano do Ocidente, com sede de Roma. Império Romano do Oriente, com sede de Constantinopla. E depois o Império Romano do Ocidente, conquistado pelos povos bárbaros... Pelos éros em 476 d.C. Roma foi tão importante... Que o Império Romano influenciou os povos que vieram depois lá na Europa. A mistura dos povos romanos com os povos bárbaros. Então, o que o texto está falando? O texto está falando que... Mesmo o Império Romano se desfazendo... Ele era tão fabuloso... Tão importante culturalmente... Que ele vai influenciar depois o que vai se formar dentro da Europa. Então, vamos lá. Olha a resposta. Letra A. Segundo o texto, os romanos tinham interesse em pilhagens... Perdão. Está na página errada. Já pulei. Na página 52. Está certo. É a página 52 e 53. É o que está virando. Professor, qual é a letra A? Vou ler aqui. Perdão. Já estava indo na resposta. Que elementos eram os maiores interesses dos romanos nas conquistas? De que forma esses elementos eram usados na sociedade romana? Vamos lá. Segundo o texto, os romanos tinham interesse em pilhagens, em cereais e escravizados. Professor, o que é pilhagem? Já falei. Roubar o local que eles estavam lá conquistando. Saquear. Pegar para eles. Ponto. As pilhagens eram utilizadas para manter a riqueza da elite romana, vírgula. Dos generais, políticos e outros, vírgula. Já os cereais e escravizados eram utilizados no comércio local. Mantendo a base da alimentação, o trigo, e a mão de obra dos cativos para diversos trabalhos. Então, vamos lá. Qual era a base, então, do Império Romano? Pilhagens, conquistar os povos e saquear. Cereais, que é o trigo, o alimento, e os escravizados. Pilhagens para enriquecer as elites, principalmente. Cereais escravizados era para alimentar a população. Os cereais e os escravizados era para servir de mão de obra, para a galera trabalhar. Nós já vimos isso, hein? Ok? Não pode esquecer, hein? Não pode. Letra B. Qual foi a importância do Império Romano para as sociedades europeias posteriores? Galera, acabei de falar. O Império Romano foi tão importante que eles influenciaram depois o que se formou dentro da Europa. Novas regiões, novos impérios. Então, a letra B é... O texto afirma que muitas partes da Europa atual sofreram influência do Império Romano, vírgula, seja nos costumes ou nas construções, que permanecem até o dia de hoje. Galera, o Coliseu está de pé. Tem um monte de aquedutos espalhados lá, não só dentro de Roma, mas em outros locais, onde foram províncias. Você encontra, até hoje, estradas romanas. Então, quer dizer que eles influenciaram, mesmo após o Império Romano, a cultura que se formou posterior, principalmente na Europa. Ok? Religião não, tá? Arthur, tira a religião. Porque hoje ninguém é politeísta, ninguém quer ir nos deuses romanos. Tranquilo? Religião não. Não coloca isso não. Tranquilo? Podemos ir para o próximo texto embaixo, o pessoal está copiando. Não coloca religião, né, Arthur? Ok? Pedro, Corrade, você pode ler para a gente interpretando documentos embaixo, fazendo favor? Posso, posso, posso. É... A parte laranja ou tudo? Eu não vou enunciar, esquenta não. Agora, você pode conhecer um pouco mais sobre os povos bárbaros, por meio da análise de um documento histórico. Leia-o com atenção. Lê para a gente. No dia seguinte, como acostumava, mandou as tropas saírem dos dois campos. E tendo alcançado as curtas distâncias do seu, escolhas para batalhar. E deu início ao combate. Cedro, até eu perguntado aos prisioneiros, por que a Alevió, a Alevió, sei lá como é que se fosse a palavra, se recusa a batalhar. Soube que era costume, entre os germanos, esperar que as mulheres tivessem consultados à sorte e interrogados o destino para saber se era a chegada, chegado o momento de combater. Ela tinha declarado que os germanos não poderiam ser vencedores se combatessem antes da lua nova. Da lua nova. Aí vem a letra A. Por que a batalha demorou a começar? Galera, os povos bárbaros eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Nós falamos lá na canaia da explicação. E alguns povos, principalmente os germânicos, acreditavam no auspício. Acreditavam no oráculo. Acreditavam em poder prever o futuro. Então, quando o pessoal ia antes de uma batalha, eles iam consultar os seus sacerdotes para saber se a lua estava na posição correta, se estava propício à vitória deles. Então, o que aconteceu nessa batalha? A batalha, letra A, não aconteceu porque o rei dos galhos, Ariovisto, não apareceu para lutar. Por que ele não apareceu para lutar? Porque os auspícios avisaram que não era o momento correto. Essa que é a resposta da letra A. A batalha não aconteceu porque o rei dos galhos, Ariovisto, não apareceu para a batalha. Os romanos acharam que eles eram medrosos, mas não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a religião. Tem a ver com a religião. Sem preconceito, hein? O Arthur colocou, pois de acordo com o texto, Ariovisto tinha que esperar as mulheres considerarem a sorte e interrogar o destino. Correto. Ele não apareceu para a batalha por causa da religião. Tranquilo? Na verdade, Arthur já respondeu a dois. A B. A letra B, Arthur já respondeu de cara. Letra B. O que é possível perceber a respeito da cultura dos germânicos? Arthur, essa que você colocou aqui no chat já responde. A B. De acordo com o documento, os germânicos eram profundamente religiosos, vírgula, e consultavam o destino e a sorte antes de iniciar uma batalha, vírgula, que para eles poderia significar a derrota ou a vitória. Então, os povos germânicos, os trogodos, visigodos, vândalos, eles acreditavam poder perder o futuro consultando o quê? O destino. Isso era a função de quem? Dos seus sacerdotes, ok? Eles acreditavam em vários deuses. Tranquilo? Ah, só um detalhe. Às vezes, quando eles iam para a batalha, eles não eram organizadinhos que nem os romanos, não. Algumas vezes, eles iam até gritando, que a gente vê naqueles filmes gritando, os povos barros gritando, com coragem, iam até com corpo nu, sem roupa nenhuma, para a batalha, para provar que eles eram corajosos, ok? Com a proteção somente dos deuses. E alguns povos acreditavam que, quando o Boa é esse, eles iriam para o paraíso, junto aos deuses. Então, eles não tinham medo da morte, do combate. É uma outra característica deles. Tranquilo? É verdade. Copiaram? 53 e 54? Porque agora a gente vai ter que virar a página. Rápido, que só tem nove minutos. Quem já fez aí, página 54. Seu professor da lei, vocês vão responder aí para mim. Tranquilo? A página 54 só são questões objetivas, mas são legais, ok? Questões legais. Eu vou ler o anunciado e vocês vão colocando qual é a resposta para mim. Quase não estou pressionando. Já foi? É a hora do estudo. Página 54, né? Galera, dá ok para mim agora quem já terminou. Dá ok para eu saber mais ou menos. Pedro foi? Foi? Natan? Ana foi? Maria foi? Beleza. Página 54, hora do estudo. Se o professor vai ler, vocês respondem para mim aí. No que diz respeito ao período do Império Romano, marque a alternativa correta em cada questão. Número 1. Duas das principais consequências das guerras, das conquistas, das guerras de conquistas foram... Qual é a letra correta da letra A? Da número 1. Perdão. Qual é a letra correta da número 1? Letra B de bola. Letra B de bola. Muito bom. O pessoal está acertando aí, hein? Estou gostando de ver, hein? Não é para ficar com medinho, não. É para responder, hein? 2. O trabalho do Exército Romano continuava após a conquista dos territórios, pois era necessário... Qual a letra? A, B ou C, a número 2? A, B ou C. Não? Não espero que eu fosse ou não. Quero ver. Qual é a letra correta? E, ó... Só o Bernardo me colocou. Natan colocou também. Qual a letra correta? A, B ou C, é a letra A. Ou seja, proteger as fronteiras e evitar rebeliões dos povos conquistados. Não. O Império Romano não tinha que só conquistar um território. Tinha que manter ele. E manter o território era tão difícil quanto conquistar. Impor as leis, cobrar os impostos, impedir revoltas. Tem que lembrar isso, hein? A apostila não trouxe outro. Ok? Routor. Três. Três, hein? O título Príncipes e Augusto, concedido ao primeiro imperador romano, significavam respectivamente. Quero ver agora, hein? Eu falei isso um monte de vez. Qual é a letra correta? A, B ou C? A, B ou C? Letra C. Nossa, quem errou essa eu falei um monte de vez. Por quê? Ele é primeiro cidadão e ele também é o imperador de Roma. Então, a letra C. Ok? Primeiro cidadão e divindade. Augusto é divino. Muito bom. Estou gostando de ver, hein? Estou acertando, hein? Quatro. Quatro. A Pax Romana foi um período de relativa paz social em Roma. Graças a algumas medidas do imperador Otávio Augusto. Entre elas, qual é a opção correta? Qual a opção correta da letra A? Da quatro. Opa, opa. O pessoal está botando aí que é a letra C. C? É isso mesmo? Correto. Quatro. Letra C. Por quê, professor? Letra C também. Eu não sei se vocês estão vendo, mas a pochê está botando tudo igual. Todas as letras. A distribuição de trigo para as camadas mais pobres e a realização de espetáculos públicos. Traduzindo. É a política do pão em circo. Coloca lá na quatro. Letra C. Política do pão em circo. Ok? Entreter a população com espetáculos e dar alimento de graça para impedir a revolta dos prodeus. Política do pão em circo. Quem começou foi o Otávio Augusto. Cinco. A política que visa manter a população tranquila e impedir revoltas sociais é chamada de... Acabei de falar a ela, pelo amor de Deus. Letra o quê? A. Cinco. A. É você. Cinco. Letra A. Política do pão em circo. Acabei de explicar ela. Não vou parar, não. Seis. A razão para a Roma ter considerado a religião cristã e goza para o imperador se devia ao fato dessa religião? Seis é qual letra? Quero ver agora. Por que o cristianismo era perigoso? Letra C. Muito bom. Negar-se a reconhecer o imperador como divindade. Quem era cristão não podia falar que o imperador era divino, era Augustus. Por que quem era cristão sofreu em quantos deuses? Um. E não pode admirar uma pessoa como se fosse Deus. Ok? Isso tirava o poder do imperador. Quem era cristão não gostava do imperador porque ele não era divino. Tranquilo? Sete. Após dois séculos de paz, a Cris estabeleceu no Império Romano, teve uma de suas consequências. Essa é boa. Qual letra? A sete. Não. A sete. Qual letra? Opa, opa. Tem gente que marcou outra letra aí, hein? Sete. A letra correta. É a letra A. Professor, por que é a A? Gente, aqui, o abandono da cidade. Por muitas pessoas que foram viver no campo. O nome disso? Ruralização. Devido às revoltas, aos saques, às invasões dos bárbaros, os plebeus abandonaram a cidade, foram para o campo procurar um senhor para trocar trabalho por segurança. Lá naqueles dormos, naquelas vilas. Ok? Letra A. Oito. O processo de aceitação e assimilação do cristianismo pela cultura romana foi longo e teve várias etapas. Organize o que você estudou até agora sobre o assunto. Para isso, relacione os itens a seguir, associando os eventos aos seus principais características. Professor, qual é a sequência correta? Fala para mim, qual é a sequência que você colocou? Ih, só o Bernardo que está respondendo, hein? É três, um e dois. A sequência correta é três, um e dois. Estou gostando de ver quem está respondendo, hein? Está acertando tudo, hein? A sequência é três, um, dois. Nove. Considerando que o Império Romano do Ocidente encerrou em 476, o fim do Império foi resultado da... Qual é a letra correta da nove? Qual foi o resultado do fim do Império Romano do Ocidente? Letra... Qual é a letra? A nove. Nove? Ah, ah. Letra B de bola, não é A. Professor, por que é a letra B de bola? Deposição do último imperador pelos éolos. Professor, o que que marcou o fim do Império Romano? O último imperador foi deposto pelos éolos. O povo bárbaro em 476. O Império Romano do Oriente continua existindo como Império Bizantino. Errou! Ok? Galera, para a semana que vem, caderno de atividade. Todo capítulo... Segunda-feira. Semana que vem, segunda-feira, anota aí para casa. Nós vamos fazer correção do caderno de atividade, capítulo 8. E semana que vem vai ter uma atividade valendo nota lá no portal do Positivo 1 dessa matéria. Então, levem a sério. Espero que vocês tenham gostado da aula. Antes de cair aí, um abraço e bom fim de semana. Eu vou botar o link e já uso, tá? O link com atividade. Pode falar. Quem está com dúvida, tchau, tchau. Quem está com dúvida, pode falar. Pode chamar. Boa fim de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa fim de semana. Boa fim de semana. Caderno de atividade, capítulo 8. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.